Cortar o cabelo, fazer a barba, mudar o visual, todas essas ações melhoram a autoestima de homens e mulheres, trabalhadores que muitas vezes não encontram tempo ou condições para cuidar da aparência. Foi pensando nisso que o Sindicato dos Municipários de Erechim, o CIMI, lançou uma promoção juntamente com o Arraso Espaço de Beleza e o Arraso Men Club. E estamos aqui no Sindicato dos Municipários de Erechim para conversar com o Vianney, que é um dos idealizadores do projeto. E aí, Vianney, como é que começou a iniciativa de fazer essa parceria juntamente com o Arraso? Então, a gente sempre procura oferecer o maior número de convênios possível para o associado. E a parceria surgiu, conversa entre amigos e também com o profissionalismo que a gente sabe que o pessoal tem lá no Arraso e também oferecer um serviço de qualidade para o funcionário e associado, para que ele tenha também algum retorno no investimento que ele faz no sindicato. O pessoal está bem contente, está utilizando, são dois serviços diferentes na cidade, eles dispõem de algumas coisas diferentes dos demais salões. Então, isso acaba também atraindo um pouco mais o funcionário nesse sentido. No salão, o atendimento é especial e os clientes se sentem em casa. Bom, a parceria com o CIMI funciona bem bacana aqui na barbearia, né? O pessoal tem vindo bastante para fazer o cabelo, a barba, né? É um serviço diferenciado que a gente está podendo oferecer. E a gente também está aberto a toda a comunidade, né? Em especial com o sindicato. Então, é interessante que eles venham aqui, venham conhecer o serviço, experimentar um chopp, jogar uma sinuca, ter uma descontração no dia a dia deles e também poder usufruir de um serviço estético diferente. Então, tanto a barbearia quanto também a Arraso, que é a parte feminina, também pode fazer um serviço tanto para o homem como também para a esposa, poder oferecer esse serviço estético para ela também, o que já é um bom diferencial. Música